Vamos lá, vamos lá. E aí, o outro lado, o outro lado, o outro lado. Um gostoso você não konéi que moi sulla asИics. Des девuit, dos defensivos mortos. . 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